É só abrir os olhos e ver a situação O que temos feito por nossa nação É só abrir os olhos e ver a perdição Pessoas sem Deus no coração Jovens nas drogas, sem rumo Sem direção, casais separados Sem Cristo no coração Pais e filhos revoltados Sem amor e sem comunhão É chegado um novo tempo De restauração A Jesus clamamos pela nossa nação Misericórdia pedimos a Ti Por favor, ouça nossa oração Use nossa vida como instrumento em Tuas mãos Faz mover em nós o ir de as nações Que Tua glória brilhe Que o mundo inteiro possa ver Que Tua glória brilhe, brilhe Senhor Que a Tua glória brilhe É chegado um novo tempo De restauração A Jesus clamamos pela nossa nação Misericórdia pedimos a Ti Por favor, ouça nossa oração Misericórdia pedimos a Ti Misericórdia pedimos a Ti Por favor, ouça nossa oração Misericórdia pedimos a Ti Por favor, ouça nossa oração Misericórdia pedimos a Ti Misericórdia pedimos a Ti